Canal UFC Nordeste, falando de futebol, Brasileirão Série C 2021 Grupo A, primeira rodada, sábado 29 de 5, às 19h, em Tomos, Tombense 1, Aissandu do Pará 1, Tombense de Minas Gerais 1, Aissandu e Belém do Pará 1, Domingo, dia 35, às 16h, no Lindofo Monteiro, o Autos do Piauí, bateu o Volta Redonda do Rio de Janeiro por 3x0, Autos 3, Volta Redonda do Rio de Janeiro 0, esses foram os jogos, a primeira rodada do Brasileirão Série C 2021, realizada uma partida no dia 29, sábado, às 19h, Tombense 1, Aissandu 1, e Domingo, dia 30, às 16h, no Lindofo Monteiro, Autos do Piauí 3, Volta Redonda do Rio de Janeiro 0. Inscreva-se no canal, dê seu like, deixe seus comentários, ative o sininho aí na opção todas, e veja agora os lances e os gols dessas partidas, Tombense 1, Aissandu 1, Autos 3, Volta Redonda 0. Veja os lances e os gols. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.